Amor O que é 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 o Antes de você, ela não mora, e a cidade minha princesa Tudo em minha cabeça, só mais vai crescer, volta o ferro que eu vou dizer Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Amor, já fiz de que horas pra te ver, que tem a granada pra passar, sim Quantas horas pra sentir, mais horas anda ali Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Antes de você, ela não mora, e a cidade minha princesa Tudo em minha cabeça, só mais vai crescer, volta o ferro que eu vou dizer Oh, baby, gostou mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gosto mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gosto mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gosto mais de você, tu que é de mim Oh, baby, gosto mais de você, tu que é de mim Oh, baby, gosto mais de você, tu que é de mim, tu que é de mim Oh, baby, gosto mais de mim